Música 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 barriga, agradecimento pra sês nigga, obrigado marinho, pela vivenda, por pagas a renda, avisa, a gente encomenda, que és morta tenda, és creio vira lenda, não cena, casta a venda, nunca com cheiro na buzona, verdade, já vem a tona, queda de bodones, que tá curtindo, não tá ouvido, só naquete, que és puro preto, cobrando zíncora, esta fala de aletos, com certeza é pouco, que te curte, é que és louco, com cheiro pra bandido, gerações nosso filho fumador, se achixe, suca tá curte, fica fixe, é tem bom clipe, pequena tá roçal, perguntele, canto que paguele, não se é nem natural, frutilupe, pa instrumental, põe lá com o beijo, lá riba, tá fuma AIDS, só na street, de quem é que és beat, rapa está del, este é moral, com pouca qualidade, mas fala a realidade, miga quer subir a pendura, minha barra, não tá segura, nem se dura, minha estilo nunca tá muda, mantém real, tem a minha skill pra melhorar, mamá tá chorra, hora que não subi, na chamamento, tropa se te acude, minha rap é si, um corpo, um ojo, um boca, que gata a grama, nem fofoca, nem putaria, mas o faria, de MCs d'hoje em dia, te deixando com azia, minha rap é que é comercial na Fnac, buga da tchel, não é rancos que te passam, que farim na TV mostrerem, mas se nem o atajal, é nos rap, 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 minha rap é si, um corpo, um ojo, um boca, que gata a grama, nem fofoca, nem putaria, mas o faria, de MCs d'hoje em dia, te deixando com azia, minha rap é que é comercial na Fnac, buga da tchel, não é rancos que te passam, que farim na TV mostrerem, mas se nem o atajal, é nos rap, é nos rap, é nos rap, é nos rap. Minha rap é um dreadlocks, é um revada, de Carl Cox, é um grafite, é clássico, que está na street, minha rap é rabuleira, é buraca, é umidade, dentro barraca, é bucareira, na ponta faca, minha rap é um cadia, é um cela, é uma família, a luz de vela, um puto está fumando ela, minha rap é um bandido, um ladrão, ele é mau, ele é bom, Rap é meu sonho, é que ele é minha visão, é que eu tenho Tim Prato, nem o rentão contrato, minha estilo é sindicato, é mais humano com o mandato, que na esquadra, deixa retrato, não tem que uma assinatura, minha estilo é rua, revoltado, carros queimados, tropas algemados, na caripa não é odiado, é barro degradado, enfurecido, farto leva na ouvido, não pôs um comprimido, minha rap é editora, que está explora, se não está ri, dança de porra, Minha sema, miguita-se coge, sim, é hoje, manhã não tá coge, Boca mês, se ouve, nem balança, é cacoduro, que é pa budança, Minha tem esperança, mas rap crioulo dá alcança, primeiro patamar, nos divide lugar, comercial palado, entra rap pisado, e agressivo, em nossa forma, de gente vivo, não sou ansiedade morto, Minha tá canta, pô desporto, se dá pô torto, um catacíde, pô aborto, Ca mês, tipo conforto, nem bu imagem, corpo musculado, cheio de tatuagem, Boa é brutal, a minha tribunal, por sentença, uma injeção letal, reta final, de rap puta, na Portugal Minha rap é sim, um corpo, um ódio, um boca, que canta grama, nem fofoca, nem putaria, Basofaria, de MCs, de hoje em dia, até de chão, coazia, Minha rap, que é comercial, na Fnac, porque eu tá tchal, Não é isso que eu tô passando, que faria na TV mostral, mas ele é no atajal, Minha rap é sim, um corpo, um ódio, um boca, que canta grama, nem fofoca, nem putaria, Basofaria, de MCs, de hoje em dia, até de chão, coazia, Minha rap, que é comercial, na Fnac, porque eu tô tchal, Não é isso que eu tô passando, que faria na TV mostral, mas sim, é no atajal, Minha rap, Minha rap, Minha rap, Minha rap, Andimמ׵ Não Transcrição e Legendas Pedro Negri